Tão natural, curta a luz do dia Mas que preguiça boa, nem deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então, não me abandona não Alguém te perguntou como esse seu dia Com tuas palavras brilham, uma notícia boa Isso faz faltar no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Aqueles tempos não podia fazer mais por nós Eu estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que agora temos a compartilhar E viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver vadia O que importa é nossa alegria Vamos viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver vadia O que importa é nossa alegria Tão natural, curta a luz do dia Obrigado